Bem gente estamos aqui a pedido de um inscrito nosso que está lá em São Paulo, pediu para gente filmar aqui o casarão, o antigo casarão aqui dos tributinos e estamos aqui gente fazendo um vídeo aqui nesse casarão antigo, um patrimônio histórico de canhotinho que provavelmente será pelos comentários, será um museu aqui em canhotinho, vão restaurar ele e segundo as informações, será um museu aqui pelas conversas já estão falando que vai ser um museu aí, o antigo casarão construindo em 1927 seta e estamos aqui ó pedido do nosso inscrito, filmando no casarão antigo aqui dele ó gente tá abandonado ó, eu não vou entrar porque tá amarrado fechado, estamos aqui ó no antigo casarão do nosso saudoso amigo major tributinos, aqui ó tá caindo o reboco, mas eles restauram oi oi O que é isso? eu nunca tinha filmado ele assim desse jeito mas mais danificado do que ele estava a antiga estação e foi restaurado eu acho que um casarão muito bonito segundo informação aí a família doou a prefeitura fazer um museu aí muito bonito os casarão muito bonito a pedido de um inscrito do nosso canal ele me pediu para fazer um vídeo aqui do antigo casarão do major tributinho estamos aqui hoje realizando esse desejo do nosso inscrito no casarão aqui aqui construído em 1927 gente há quase 100 anos já 90 97 anos quase um século esse casarão tem 1927 bem gente eu vou finalizar esse vídeo por aqui quem gostou deixa o like compartilha se inscreve lá no canal quem não é inscrito e estamos aí ó a pedido do nosso inscrito casarão aqui em canhotinho estado de pernambuco e ali era o antigo comércio da cidade quando a cidade começou a rua aqui no boca e uva semana passada eu filmei aqui e estamos aqui ó mais um casarão antigo aí do major da família né ué bem gente como eu tava dizendo vou finalizar esse vídeo por aqui quem gostou deixa o like compartilha e quem não é inscrito se inscreve no canal valeu